Por volta das 11h40 da manhã desta terça-feira, policiais rodoviários federais, em conjunto com a Polícia Militar, prenderam três homens que haviam furtado uma residência em Criciúma, Santa Catarina. Uma denúncia anônima indicou que os bandidos teriam fugido com o carro da família, uma BMW, e estariam transitando na BR-101, sentido norte. Foi então que os policiais fizeram um bloqueio em frente à unidade operacional de Palhoça, que fica na BR-101. Um carro é posicionado no gramado enquanto policiais a pé, armados, se preparam para uma possível fuga. Em seguida, um outro veículo da polícia vem devagar pela rodovia, fazendo com que os carros parem. Na sequência, uma outra viatura vem atrás do carro roubado. A abordagem é realizada. Não houve troca de tiros. Os bandidos se renderam. No carro também foram encontrados os produtos furtados na residência. Os três homens foram presos em flagrante, encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Obrigado.